Música Baguncei a divisão, esparramei Peguei sua opinião, um, dois, pisei Se der palpitação não dá nada, conta até três Me grita, bela, caia, cala, que samba no vinho Se quiser, confira e vem cá pra ver se aguenta Miro muito bem enquanto você tenta Enquanto mamacita fala, vagabundo senta Mamacita fala, vagabundo senta Depois fala, me toca, não adianta fingir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga, cai Já que é pra tombar, tombei Bang, bang Já que é pra tombar, tombei Bang, bang